Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado Que loucura, a gente só vivia abraçado Nosso amor ocupava espaço dobrado E a noite, que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado Cada coisa que eu dizia, era sempre o que você queria ouvir Eu queria, e você dava sem eu pedir Tanto amor, e tudo que o amor pode dar E só ia, se eu fosse também Ah, eu não posso acreditar, que a gente já não tá mais Na base do sol, se você for Será que aquele nosso grande amor dançou A gente já não tá mais Na base do sol, se você for Será que aquele nosso grande amor dançou Se alguém conversa, alguém nos fala De nós dois Lembrando fatos meio antigos, que loucura De que disfarçar pros amigos Aparências Tentamos o tempo todo manter Sorrindo, eu acho o meu bem E a gente, que a gente vive mentindo E a gente já não tá mais Na base do sol, se você for Será que aquele nosso grande amor dançou Quem sabe nós dois Ainda podemos Tentar novamente o amor Que um dia tivemos E a gente já não tá mais Na base do sol, se você for Será que aquele nosso grande amor dançou E a gente já não tá mais